O que é o amor? O que está acontecendo com a gente? Estamos ficando de mal a pior Carentes de saúde emocional E quem pode ajudar, tá achando que é normal Vamos fazer nossa parte pra amenizar um pouco dessa dor Que os anjos nos guardem a face de nós, esse desamor Sejamos soldados de Deus, fazendo o amor germinar E a luz nos caminhos do mundo iluminar Sejamos soldados de Deus, fazendo o amor germinar E a luz nos caminhos do mundo iluminar Com os olhos da dignidade Com o brilho da honestidade Pra fazer essa tempestade acalmar Com os olhos da dignidade Com o brilho da honestidade Pra fazer essa tempestade acalmar Parece real Mas reto pra que seja mentira Tantas maldades Notícias ruins Desesperança Falta de fé e união Onde está o amor em cada coração O que está acontecendo com a gente? Estamos ficando de mal a pior Carentes de saúde emocional E quem pode ajudar, tá achando que é normal Vamos fazer nossa paz pra amenizar um pouco dessa dor Que os anjos nos guardem o mal e afastem esse desamor Sejamos soldados de Deus, fazendo o amor germinar A luz nos caminhos do mundo iluminar Sejamos soldados de Deus, fazendo o amor germinar A luz nos caminhos do mundo iluminar Com os olhos da dignidade Com o brilho da honestidade Pra fazer essa tempestade acalmar Com os olhos da dignidade Com o brilho da honestidade Pra fazer essa tempestade acalmar Com o brilho da honestidade 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 Com o brilho da honestidade